Olá, queridos alunos e queridas alunas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente Física. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para lhe auxiliar nessa disciplina. Vamos ver quais são os conteúdos da aula de hoje. Revisão e avaliação. Vamos à aula! Olá, queridos alunos e queridas alunas! Esse é o momento de nós revisarmos o conteúdo anteriormente passado. Então, peguem lápis, peguem o papel, vamos adotar os pontos mais importantes que nós separamos aqui para vocês, pessoal. E vamos começar falando do conceito de Física, né? Vamos aí falando sobre a introdução à Física. Lembrem vocês que a Física é uma ciência voltada ao estudo dos fenômenos naturais, baseando-se em teorias, meios de observação e experimentação. Os fenômenos estudados pela Física estão presentes em todos os lugares, no nosso dia a dia, em nosso planeta e até mesmo em outras galáxias. Enfim, em todo o nosso universo, tá, pessoal? Entendam que a Física vem aí da palavra grega physics, que significa natureza, né, pessoal? Então, a Física, ela vai estudar a natureza. Mais do que isso, ela é uma ciência que estuda a natureza. E por ser uma ciência, ela tem métodos para estudar e para analisar os fenômenos. Fenômenos esses que estão presentes no nosso cotidiano. Fenômenos como a formação de imagens, a luz, o som, todos esses são estudados pela Física. E por isso, tão importante saber essa disciplina. Nós vamos começar falando sobre o movimento, tá, pessoal? E é por isso que agora eu te mostro o que significa velocidade. O que é a velocidade, pessoal? A velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo. Ela pode ser considerada a grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca, pessoal. Olha, gente, anotem isso, isso é muito importante. Ela mede o quão rápido um corpo se desloca. E matematicamente, ela é a divisão do espaço pelo tempo. Muitas das vezes, nós vamos utilizar a matemática para nós conseguirmos nos comunicar com a natureza. Porque nós vamos nos comunicar através desses números e dessas equações. Por isso, tão importante nós conseguirmos expressar as nossas ideias em termos matemáticos, tá, pessoal? E aí, para tu ter uma visualização melhor do que que vem a ser a velocidade, do que que vem a ser essa grandeza, dá só uma olhada aqui nessa imagem, ó. Então, a variação do espaço, lembra que velocidade está relacionada com a variação do espaço, dividido pela variação do tempo. A variação do espaço, ou também conhecida aí como deslocamento escolar, escalar, melhor dizendo, vai ser representada pela letra delta S, tá, pessoal? Esse delta aí é uma letra grega, tá? E, geralmente, ele está associado à variação. E, pelo amor de Deus, pessoal, entendam. Variação é algo final menos algo inicial, tá, gente? Então, a equação que está aparecendo para vocês aí está dizendo assim, ó. Delta S é igual a S menos S0. Ou seja, S final menos S inicial. E esse S representa a posição. Ou até mesmo, em alguns livros, em algumas bibliografias, ela representa espaço. Então, seria o espaço final menos o espaço inicial. Nesse caso aí, dessa imagem, nós teríamos dois momentos distintos de um mesmo veículo. que, primeiro, ele estava no quilômetro 30 e depois ele estava no quilômetro 190. Portanto, a variação do espaço vai ser a posição final, 190, menos a posição inicial, que é o 30, tá, pessoal? Então, entendam aí que, quando a gente falar de variação do espaço, eu preciso saber quanto é que foi a posição final e quanto é que foi a posição inicial do meu automóvel, tá bom? De qualquer corpo que eu esteja estudando o movimento dele. Às vezes, isso vai ser bem fácil de entender por meio de textos ou por meio de uma tabela. Então, é necessário que você esteja muito atento à leitura para identificar posição final e posição inicial. Por sua vez, a variação do tempo vai vir simbolizada pela letra ΔT, tá, pessoal? E a variação do tempo nada mais é do que a diferença entre o tempo final e o tempo inicial, tá, pessoal? Matematicamente, nós vamos simbolizar aí o ΔT igual a T menos T₀. A unidade no SI é o segundo, tá, gente? E aí, na imagem, mais uma vez, a gente tem o veículo em dois momentos diferentes, né? Então, a gente tem o veículo aí no momento T₀ e no momento T. Isso simbolizaria o tempo inicial e o tempo final, tá, pessoal? E aí, observa que o tempo, ele tem uma particularidade que é o seguinte, olha só. Sempre, ou melhor dizendo, geralmente, o tempo inicial, ele é igual a zero, tá bom? Porque na cinemática, o tempo é que manda em tudo, tá, pessoal? Anota aí isso, depois com o tempo vai amadurecer essa tua ideia. Mas o tempo na cinemática é que manda em tudo. Então, geralmente, quando a gente falar de tempo inicial, vai ser T igual a zero. Nós teremos situações em que o tempo inicial não é zero, tá, pessoal? Porque a gente é que escolhe onde a gente quer analisar o início e o fim do movimento, tá bom? Mas fica com essa informação aí pra você, tá, gente? Então, a variação do tempo é esse ΔT aí, que é T final, menos o T inicial. E aí, já aproveitando esses dois conceitos de variação do espaço e variação do tempo, nós temos o conceito de velocidade média, que nada mais é do que a divisão do ΔS pelo ΔT. Em termos aqui de linguística física, a gente poderia dizer que a velocidade média é a taxa da variação temporal do espaço, ou seja, uma relação entre o espaço percorrido e o tempo correspondente para percorrer o referido espaço. Traduzindo aqui numa linguagem mais simples, velocidade média é ΔS sobre ΔT, e você já sabe que o ΔS é a variação, é S menos S zero, e o ΔT, T menos o T zero. Observem vocês que a unidade para expressar velocidade vai depender das unidades do espaço e do tempo, tá, pessoal? Porque se o espaço estiver em metros e o tempo em segundos, a velocidade média vai ter a unidade metros por segundo. Por sua vez, se a velocidade média estiver aí, se o espaço estiver em quilômetros e o tempo estiver em horas, a velocidade média vai ter unidade de quilômetros por hora. Então, observem muito bem na hora que vocês estiverem fazendo a conta para identificar qual unidade que você está utilizando para espaço e qual unidade que você está utilizando para tempo, tá bom? Vamos falar aqui das grandezas de cada uma dessas... Vamos falar das unidades de cada uma dessas grandezas, melhor dizendo? Dá só uma olhada. A velocidade média, ela é expressa no SI em metros por segundo, mas é muito comum tu ver quilômetros por hora, né? No veículo, aí nas estradas, quilômetros por hora é muito mais utilizado. Mas no sistema internacional é metros por segundo. ΔS, geralmente, ele está em quilômetros e T em horas. Se isso acontecer, a velocidade, então, vai estar expressa em quilômetros por hora. Mas, se o ΔS e o ΔV estiverem ambos de acordo com o SI, então, o ΔS vai estar em metros, o ΔT estará em segundos. E aí, a velocidade também vai estar de acordo com o SI, que será metros por segundo, tá, pessoal? E assim por diante, tá? Então, tomem cuidado com essa questão da unidade, tá, gente? Porque a unidade, ela também é importante no resultado físico, tá, pessoal? Um carro ter 20 metros por segundo é totalmente diferente dele ter 20 quilômetros por hora, tá, pessoal? Obviamente, há uma diferença enorme aí nesses dois valores por conta das suas unidades. Observando a imagem que eu trouxe para vocês aqui, olha só, a gente pode fazer um resumo aí da posição inicial, que seria a posição onde o tempo é zero, e a posição final, né, que seria a posição quando o tempo é zero. Dessa maneira, eu conseguiria descobrir aí o ΔS, que é o S menos S é zero, e o ΔT, que é T menos T é zero. E aí, aproveitando esse gancho, vamos resolver uma questão aqui para ver se vocês entenderam exatamente isso aí. Dá só uma olhada no exemplo que eu trouxe para vocês. O exemplo diz assim, ó, um veículo começa o seu movimento do quilômetro 30 de uma estrada e chega até o quilômetro 130 da mesma estrada. A partir do quilômetro 30, o cronômetro do veículo marcava 11 horas, e ao chegar no quilômetro 130, marcava 12 horas conforme a imagem. Calcule a velocidade média desenvolvida pelo móvel no percurso considerado. E aí eu trouxe uma imagem para ficar mais fácil de tu identificar as informações do texto, tá bom? Olha só a imagem. Ótimo. Inclusive, eu te sugiro, tá? Sempre que tu tiver um problema, fazer um desenho como esse, tá? Não precisa ser um desenho tão bonito como esse meu que eu fiz aqui à mão, claro, tá? Mas, faz um esquema aí para tu entender melhor o que que está se tratando. Tu tem aqui, olha só, a posição inicial desse automóvel, né? Que a gente representa pela letra S0. E tu tem a posição final desse automóvel, olha aqui, ó, que a gente representa pela letra S. O tempo no início, ó, tá aqui, ó, 11, né? E o tempo final tá aqui, ó, 12. Então, observem que, nesse caso, o tempo inicial não foi zero, tá, pessoal? Não foi zero. Então, quando eu for calcular a velocidade média, eu vou precisar fazer a divisão do delta S pelo delta T. E eu vou precisar lembrar que o delta S será a diferença da posição final pela posição inicial. E o delta T, a diferença do tempo final pelo tempo inicial. Já a posição final, ele nos falou, não foi? 130 quilômetros, inclusive, na imagem fica fácil de identificá-la. Menos o quilômetro inicial, que seria 30. O tempo, por sua vez, será 12 horas menos 11 horas, que são, respectivamente, o tempo final e o tempo inicial. Se nós fizermos essa conta aí, né, pessoal? 130 menos 30 vai dar... Opa, deixa eu fazer aqui um pouco mais pra cima. Vai dar 100, né? 130 reais. Tu paga 30 reais, sobram pra ti 100. E se tu fizer 12 horas menos 11 horas, vai dar 1 hora, né? E aí tu vai dividir 100 por 1? Obviamente, 100 dividido por 1 só pode dar 100, né, pessoal? E a unidade, professor? Lembra, usa as unidades de espaço e de tempo. A unidade de espaço aqui, nesse exemplo, é o quilômetro. E a do tempo é hora. Portanto, a resposta será 100 km por hora, tá, pessoal? Então tá aí a nossa solução, tá, pessoal? E a nossa resposta. Essa velocidade média dele aí, ao longo da trajetória, ele não vai ter sempre 100 km por hora, tá, gente? Ao longo dessa trajetória, no momento ele pode acelerar mais, outro ele pode frear, mas aqui a gente tá falando de uma média, tá, gente? É como se fosse lá no teu boletim, às vezes tu tira uma nota 9, uma nota 8, uma nota 10, mas na média a tua nota seria um 9 ali, tá, pessoal? Então é isso que tu precisa lembrar pra tua prova. Isso é somente a velocidade média. Não significa que ele tem essa velocidade em todos os pontos. Vamos continuar falando de tipo de trajetória? Tipo de movimento? O movimento uniforme, ele pode ser, ó, um movimento progressivo. Lembra quando o movimento é progressivo? Lembra disso aqui, ó, velocidade positiva. Anota isso aí, tatua isso aí na tua mente, no teu coração. Movimento progressivo, velocidade positiva. E lembra, a velocidade ser positiva vai depender de pra onde eu orientei a minha trajetória, pra onde eu disse que era positivo. Se eu disse que o positivo era pra direita, se o carro estivesse movimentando pra direita, ele está no sentido positivo. Por outro lado, se eu disse que o sentido positivo é pra direita, mas o carro tá se movimentando pra esquerda, Então ele tem velocidade negativa. E se ele tem velocidade negativa, eu estou diante de um movimento retrógrado, tá, pessoal? Então é muito simples aí o tipo de movimento, quando eu estou no movimento progressivo e quando eu estou no movimento retrógrado. Eu trouxe pra ti, inclusive, uma animação que pode te ajudar a identificar quando que o movimento é progressivo e quando que ele é retrógrado. Dá só uma olhada, olha só. Veículo se movimentando de Santos pra São Paulo. Eu disse que isso era positivo, Santos pra São Paulo. Então ele está no movimento progressivo, velocidade positiva. Na volta, ele está no sentido oposto ao que eu adotara como positivo. Logo, velocidade negativa, portanto, movimento retrógrado, tá, pessoal? Então, muito simples de identificar aí, tanto na imagem quanto no texto, tá, gente? Mas, ó, fica comigo que ainda não acabou, não. Vamos falar agora da função horária. A função horária, pessoal, ela vai descrever o movimento. E eu lembro pra ti que essa equação matemática, ela é uma equação do primeiro grau, tá, pessoal? E por ser uma equação do primeiro grau, ela tem uma função afim. É a famosa equação do sovete, né, pessoal? Que diz o seguinte, ó. A posição final vai ser igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo, tá, gente? E essas grandezas aí, elas representam a posição do corpo e vai estar em quilômetros ou metro, né? É posição. A posição inicial, que também vai estar em quilômetros ou metro. V, como sendo a velocidade. E aí essa vai estar em metros por segundo ou quilômetros por hora. E T é o intervalo de tempo, tá, pessoal? Que pode ser expresso em segundos ou em horas, tá? E lembre-se, gente, se a velocidade for negativa, movimento retrógrado. Por outro lado, positiva, movimento progressivo, pessoal. Vamos resolver uma questão? Dá só uma olhada. Eu tenho um ponto material que ele se movimenta por uma trajetória retilínea, segundo essa função. Então, S igual a 15 mais 3T. Ele quer saber qual é a posição inicial, a velocidade do corpo e o tipo de movimento. Gente, muito simples. Compara essa equação com a função horária da posição. Me diz aí. Desculpa. Me diz aí. Quem é que está no lugar do S? É o próprio S aqui, né, professor? Quem está no lugar do S zero? É o 15. Portanto, a posição inicial é 15 metros. Quem está no lugar do V, professor? É o mais 3, ó. Tá vendo? Mais 3. Portanto, a velocidade vai ser igual a 3 metros por segundo. Positivo, porque tem um sinal de mais na frente do 3, ó. Tá bom? E o T está se repetindo aqui. Então, é dessa maneira que nós vamos identificar as grandezas. E para falar do tipo de movimento, eu identifico que a velocidade é maior do que zero. Logo, é um movimento progressivo, né, gente? Mais fácil do que isso. Só mesmo dois disso, né, turma? Bom, então está aí a resolução, né? A equação, posição inicial, posição final e movimento progressivo. Já nesse meu exemplo número 3, a gente tem uma bola que se movimenta sobre uma reta obedecendo a seguinte função horária. É S igual a 30 menos 5T. Ele quer a posição inicial, a velocidade, o tipo de movimento e o instante que ele passa pela origem do ponto material, dos espaços, né, gente? Ó, gente, não vou perder tempo mais não, viu? Posição inicial. É o termo que está sozinho aqui, ó. Posição inicial, então é 30. É olhar para a equação e identificar, pessoal. 30, como está de acordo com o SI, então 30 metros. Velocidade. Velocidade, professor, é o que está multiplicando com T. 5. Positivo ou negativo? Ah, professor, eu tenho negativo na frente dele. Então, menos 5 metros por segundo. Se é negativo, é menor do que zero. Então, esse movimento é do tipo retrógrado, né, pessoal? Retrógrado. E aí, ele quer saber quando é que ele passa pela origem dos espaços, pessoal. Ei, anota isso no teu coração, ó. Anota isso aí na tua alma. Quando ele falar que ele quer saber o tempo para passar na origem dos espaços, vai fazer o seguinte, ó. Tu vai pegar essa equação aqui, ó. E no lugar do S, tu vai colocar o valor zero. Só isso. Tu vai colocar o valor zero aí no lugar desse S, tá, pessoal? Portanto, quando tu fizer essa conta, que tu colocar S igual a zero, tu vai ter aqui, ó, zero igual a 30 menos 5T, que é aquela equação. Aí, tu vai isolar o 5T. Ficará 5T igual a 30. Depois, tu vai isolar o T. Vai ficar 30 sobre 5. E aí, 30 dividido por 5 vai dar 6 segundos. Então, após 6 segundos, nós vamos ter a bolinha de golfe passando aí pela origem dos espaços, pessoal. Bom, turma, espero que vocês tenham aprendido ainda mais física com essa aula. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho